Olá, meus amigos e minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 777 do STJ. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue no Instagram, arroba legislação integrada, onde todo dia tem novidade e acessa nosso site legislaçãointegrada.com.br Lá está tudo novo, você vai conhecer a Editora Integrada, uma editora que já nasce como uma parceira do concurseiro para aquele momento de publicar aquela monografia, aquela tese que já estava ali na gaveta e garantir aqueles pontinhos na prova de título. Você também vai conhecer o mapa do aprovado, esse curso, que vai dar o mapa da tua aprovação, te ensinando técnicas de organização que vão trazer muita estratégia ao teu estudo, que vão te ensinar como ter um estudo super equilibrado e focado no teu objetivo. E por último, o Clube da Lei, o nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e há mais de 100 planos de leitura, materiais semanalmente atualizados, por esses mesmos informativos que nós comentamos aqui em áudio. Além de um informativo semanal que já compila todas as notícias importantes e informativos também da semana. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil. Destaque da seguinte forma, é cabível a condenação em custos e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Esse informativo de hoje vai ter muita notícia sobre o Juizado Especial. Muitos julgados em pedidos de uniformização de interpretação de lei. E o que raios é isso, professor? É o recurso cabível em face daquela decisão de turma recursal, quando há divergência entre decisões de turmas recursais. E necessariamente, essa divergência deve ser sobre matéria de direito material, questão de direito material. Então, se for questão de direito processual, não cabe pedido de uniformização de interpretação de lei. Vamos aqui para alguns pontos importantes. Primeiro, só cabe pedido de uniformização de interpretação de lei no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública e do Juizado Especial Federal. No âmbito do Juizado Especial Civil, que é ali regido pela Lei nº 9.099, não cabe, tá bom? Segundo ponto, quando a divergência for entre turmas do mesmo Estado, esse julgamento vai ser feito pelo Tribunal de Justiça. Quando for entre turmas recursais de diferentes Estados da Federação, aí quem julga é o STJ. E é exatamente por isso que esse julgamento aqui foi feito pelo STJ. Mas, uma coisa vai, já deve ter saltado aos olhos. Trata-se aqui de um julgado sobre honorários advocatícios. Mas, professor, você não acabou de me dizer que esse tal desse puio, né, pedido de uniformização de interpretação de lei, só trata-se sobre questão de direito material? E honorário advocatício, na questão de direito processual, não? O STJ entendeu que se trata de uma norma de natureza híbrida, porque, apesar de ter natureza, de fato, processual, os honorários são um direito do advogado, de natureza, inclusive, alimentar, e que, por isso, há uma natureza substancial. Sendo a norma de natureza híbrida, então, é sim possível o pedido de uniformização de interpretação de lei. Quanto a isso, ok, né? Certo. Vamos lá. Vamos avançar no debate. Foi proferida a sentença no âmbito do Juizado Especial, e aí foi interposto o recurso inominado em face dessa sentença. Da decisão da turma recursal, caberá a fixação de honorário de sucumbência em favor do advogado do vencedor? Caberá. Caberá normal, então, tem a aplicação normal aqui, o artigo 85 do Código de Processo Civil. Professor, mas tem uma especificidade. Nesse caso concreto, não houve conhecimento do recurso inominado, então, não teve julgamento de mérito. Mesmo assim, vai ser possível a fixação de honorário de sucumbência quando o recurso inominado sequer é conhecido? Sim. E aí, inclusive, existe um enunciado do Fonage, o enunciado 122, é cabível a condenação em custos e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Então, o STJ adotou expressamente o TO desse enunciado 122 do Fonage, entendendo que é, sim, possível a imposição de honorário de sucumbência, mesmo no caso do recurso inominado não ser conhecido. Então, como é que ficou o destaque? É cabível a condenação em custos e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Próximo julgado do dia, inserido na Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259, de 2021, destaque da seguinte forma. A falta de baliza normativa específica revela-se viável o conceito de jurisprudência dominante para que o manejo do pedido de uniformização de interpretação de lei federal busque parâmetros na dicção do artigo 927 do CPC, adotando-se como paradigmas utilizáveis pela parte requerente decisões proferidas pelo STJ originalmente no âmbito de IRDRs ou IACs e em seus recursos especiais repetitivos. Primeiro ponto, pessoal, IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IAC, Incidente de Assunção de Competência. Certo. Vamos aqui avançar. Pedido de uniformização de interpretação de lei. Já trouxe que se trata de um recurso cabível em face de decisão da turma recursal, mas exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais Tederais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ok? Já trouxe também que esse recurso só cabe em face de decisões sobre questões de direito material. Certo. Quando é que cabe? Trouxe aqui duas situações também. Uma quando há divergência entre turmas recursais do mesmo estado e outra quando há divergência entre turmas recursais de estados diferentes. Mas aqui a lei do Juizado Especial Federal, a lei 10.259, traz uma especificidade. Existe aqui a previsão de uma turma de uniformização e é essa turma que vai julgar os recursos quando a divergência se der entre turmas recursais de diferentes estados da federação. Então, aqui a lei prevê uma turma de uniformização. Mas mesmo assim, ainda existe uma situação em que é o STJ que vai julgar esse pedido de uniformização. É quando a orientação acolhida pela turma de uniformização em questão de direito material contrária à súmula ou jurisprudência dominante do STJ. E aí, veja só. O primeiro chega-se até a turma de uniformização e aí a turma de uniformização decidiu contrariamente a uma súmula ou a uma jurisprudência dominante do STJ. Aí é possível o recurso ao STJ e o STJ é quem vai decidir a divergência. Ok? Certinho. Mas o que é uma súmula é algo muito objetivo. Mas o que raios é uma jurisprudência dominante do STJ? E aí o STJ respondeu, olha, para esses efeitos, que é o efeito de você recorrer de uma decisão da turma de uniformização em questão de direito material, jurisprudência dominante é aquilo que vincula. Então, será o quê? Aquela decisão em âmbito de incidente de resolução de demanda repetitiva, aquela decisão em âmbito de incidente de assunção de competência e aquela decisão em recurso especial repetitivo. Então, não adianta você trazer como paradigma uma decisão de turma, uma decisão de sessão, não adianta você ter que trazer um acordo, um paradigma, nesses termos, ou súmula, ou jurisprudência dominante. E a jurisprudência dominante vai ser IRDR, IAC, ou recurso especial repetitivo. Então, como é que ficou aqui o destaque? A falta de baliza normativa específica revela-se viável o conceito de jurisprudência dominante para efeito do manejo do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, busque parâmetros na adicção no artigo 927 do CPC, adotando-se como paradigmas utilizáveis pela parte requerente, decisões proferidas pelo STJ, originalmente no âmbito de IRDRs, de IACs e de seus recursos especiais repetitivos. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ e foi inserido tanto na Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259, de 2001, quanto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Lei nº 12.153, de 2009. Destaque da seguinte forma, o pedido de uniformização de interpretação de lei somente é cabível no âmbito de processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do DF, dos Territórios e dos Municípios, os quais são regulados pela Lei nº 12.153, de 2009 e aqueles relacionados aos Juizados Especiais Federais regidos pela Lei nº 10.259, de 2001. Portanto, não cabe no âmbito da Lei nº 9.099, de 1995. Gente, já conversamos bastante sobre o pedido de uniformização de interpretação de lei e, inclusive, ao comentar os julgados anteriores, eu já trouxe um spoiler desse daqui. Então, gente, não cabe pedido de uniformização de interpretação de lei no âmbito do Juizado Especial Cível e Criminal, da Lei nº 9.099. Cabe onde? Cabe no âmbito da Lei nº 10.259, que é a Lei do Juizado Especial Federal, e cabe também no âmbito da Lei nº 12.153, que é a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, como é que ficou aqui o destaque? O pedido de uniformização de interpretação de lei somente é cabível no âmbito dos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, DF, Territórios e Municípios, e aqueles relacionados aos Juizados Especiais Federais. Não cabe, portanto, no âmbito da Lei nº 9.099, de 1995. O próximo julgado é da terceira seção do STJ, foi inserido no arquivo de súmulas, lá na súmula 140 do STJ, e o destaque ficou assim, compete à Justiça Estadual processar e julgar a causa quando não se verifica da atuação de indiciado que se autodeclara quilombola, disputa alguma por terra quilombola ou interesse da comunidade na ação delituosa. O que é que diz a súmula 140 do STJ, gente? Que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que indígena figure como autor ou vítima. Então aqui, na verdade, simplesmente se deu a mesma leitura da súmula 140, que trata do indígena, também ao quilombola. Caso concreto, foi um conflito de competência em um inquérito policial que foi instaurado para apurar uma suposta prática de crime de posse irregular de arma de fogo e de pesca ilegal por um indivíduo que se autodeclarou quilombola. E aí a Justiça Estadual declinou da competência com o entendimento de que a autodeclaração do indiciado como quilombola atrairia a competência da Justiça Federal. E aí é assim? Não, não é assim. Não é o simples fato da pessoa ser indígena ou quilombola que vai atrair a competência da Justiça Federal para julgamento do crime. Na verdade, gente, a Justiça Federal só vai julgar quando for questão ligada à cultura ou à disputa de interesses das comunidades indígenas ou também das comunidades quilombolas. Nesse caso, não se viu isso. Se tratou aqui de uma situação pessoal, um crime de posse irregular de arma de fogo e de pesca ilegal, ademais dessa pesca. Ela não se deu em nenhum contexto de lesão a bem público da União ou a direito específico da União, autarquia, empresa pública, federal, enfim, nada disso. Então, de fato, não se trata aqui de uma competência da Justiça Federal. E dessa forma, né, cabe sim ao delegado de polícia estadual, da Polícia Civil do Estado, dar andamento a esse inquérito e destaque, então, como é que ficou? Compete à Justiça Estadual processar e julgar a causa quando não se verifica da atuação de indiciado que se autodeclara quilombola, disputa alguma por terra quilombola ou interesse da comunidade na ação delituosa. O próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma. Interposto o recurso especial, ou recurso extraordinário, contra a corda que julgou incidente de resolução de demanda repetitiva, os efeitos deste ficam suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional, hipótese em que não cabe reclamação. E, basicamente, gente, esse julgado é a inteligência de dois dispositivos, o 982, inciso 1, do CPC e o 982, parágrafo 5º. Vamos ler. Admitido o incidente, que incidente é esse? É o IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, o relator, um, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Então, veja só. Foi admitido o incidente, o que o relator faz? Determina a suspensão de todos os processos acerca daquele tema, já que o objetivo do IRDR é exatamente uniformizar a jurisprudência. Então, vai ficar tudo suspenso até que o processo seja julgado. E aí, parágrafo 5º, cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do CAPT, se não for interposto o recurso especial ou o recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Então, veja só, gente. Em face dessa decisão final que vai ser proferida no IRDR, cabe ainda recurso. Que recurso é esse? É o recurso especial ou o recurso extraordinário, a depender do tribunal em que está tramitando esse IRDR, ok? Então, como é que funciona? Iniciou o IRDR, o relator vai mandar suspender todos os processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, que vão ser afetados por essa tese, ok? Até quando? Não é simplesmente até o julgamento do IRDR, porque ainda cabe recurso especial ou extraordinário. Interposto o recurso, o que acontece? Aí, não necessariamente você vai ter que esperar o trânsito em julgado para que esses processos voltem a correr. Mas, necessariamente, vai ter que aguardar pelo menos a interposição desse recurso e a chegada ao tribunal, seja a OSTJ ou a OSTF, e no âmbito desses tribunais se decidirá se permanece ou não essa suspensão. Mas o fato é que não se aplica de imediato aquilo que foi decidido no IRDR, quando ainda está pendente o recurso especial ou o recurso extraordinário, de tal forma que não cabe reclamação quando o juízo de primeiro grau, por exemplo, deixa de aplicar aquilo que foi decidido no IRDR, ainda estando pendente o recurso extraordinário ou o recurso especial em face daquilo que foi decidido. Ficou claro? Vamos ler de novo aqui o destaque. Interposto o recurso especial ou recurso extraordinário contra o órgão que julgou o incidente de resolução de demanda repetitiva, os efeitos deste ficam suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional, hipótese que não cabe reclamação. Próximo julgado é da segunda turma do OSTJ, foi inserido no arquivo de súmulas do OSTJ e o destaque ficou da seguinte forma. Excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos tribunais de justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais. Em que súmula essa decisão foi inserida? Na súmula 376 do OSTJ. Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato do juizado especial. Então, aqui, é feita uma diferenciação. a quem compete em regra julgar o mandado de segurança interposto em face de decisão proferida no âmbito do juizado especial. A turma recursal. É isso que diz a súmula 376 do OSTJ. Entretanto, se esse mandado de segurança trata sobre uma questão de competência, é um controle de competência, aí, nesse caso, a competência para ajudar esse mandado de segurança, não será da turma recursal. Vai ser de quem? Do Tribunal de Justiça. Porque cabe ao Tribunal de Justiça do Estado o controle de competência do juizado especial. No caso concreto aqui, existia um debate sobre a necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo da demanda. E aí, caso a União fosse inserida no polo passivo da demanda, a competência passaria a ser da Justiça Federal. Então, por isso, que o mandado de segurança, nesse caso, foi de competência do Tribunal de Justiça Estadual. Como é que ficou o destaque? Excepcionalmente, admite-se o conhecimento de impetração de mandado de segurança nos tribunais de justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais. Próximo julgado do dia foi inserido também no artigo de súmulas do STJ e o destaque ficou da seguinte forma. Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência de preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória, retroagindo a data em que estes deixaram de ser observados. Gente, aqui, basicamente, é uma interpretação a contrário do censo da súmula 612 do STJ, o certificado de entidade beneficente de assistência social, que é o SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei para a fruição da imunidade. Vamos lá entender esse negócio. O artigo 95, parágrafo 7º da Constituição Federal, diz que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, veja só, apesar do termo isenção aqui, esse termo é a técnica, na verdade, é uma imunidade, porque é uma proteção que a Constituição Federal confere aos contribuintes, então é a Constituição que traz e diz que essas entidades não serão tributadas, portanto, é uma imunidade e não é isenção. Perfeito? Esse é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, quem são essas entidades de assistência social? Dois requisitos, a entidade deve atender às exigências estabelecidas em lei, segundo requisito, deve ser beneficente de assistência social. Quanto ao requisito um, quais são as exigências estabelecidas em lei? Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, dois, aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, três, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Esse é o requisito um, essas são as três exigências que estão estabelecidas em lei, onde é que elas estão? elas estão lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Requisito 2, a entidade deve ser beneficente de assistência social. E aí, como é que se prova esse requisito? Através do SEBAS, Certificado de Entidade Beneficiente. Mas aí, esse é o ponto da súmula 612 do STJ. a emissão do SEBAS é um ato declaratório. Porque imagina, a entidade, ela requer a emissão desse SEBAS e aí imagina que isso demora um ano, dois anos. Enquanto isso, o que acontece? Depois de dois anos, se reconhece, ah, você realmente é uma entidade beneficente. Tome aqui, seu SEBAS. E aí, durante todo esse tempo, a empresa ficou pagando os tributos que ela não deveria. E aí, tá certo? Não, por que que não tá certo? Porque essa decisão que atribui o certificado de entidade beneficente, o SEBAS, ela é tão somente declaratória. Ela vai informar, olha, de fato, você preencheu os requisitos. Então, como você preencheu os requisitos, você é, sim, uma entidade beneficente. Não a partir de agora, mas desde sempre. Eu só tô declarando aquilo que você, de fato, é. Então, é isso que a suma 612 diz, que há uma retroatividade dos efeitos à data em que se demonstrou o cumprimento dos requisitos. Então, é uma decisão de natureza declaratória e os efeitos tributários desretroagem desde o primeiro dia que a entidade, de fato, demonstrou ser de assistência social. E o contrário, professor? E se essa entidade deixou de ser de assistência social em algum momento? E aí, também vai existir uma retroatividade do cancelamento desse certificado? A data em que se demonstra que a entidade deixou de preencher os requisitos? Sim. Por isso que eu disse que aqui há uma interpretação a contrário senso da lei 612. Como é que ficou destaque? Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência do preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória retroagindo a data em que estes deixaram de ser observados. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma. A responsabilizada por fato do serviço por não ter a instituição financeira tomado medidas de segurança adequadas quando o inequívoco que o ato ilícito praticado por terceiro é a causa determinante pelos danos sofridos pelo consumidor não afasta a exceção à solidariedade disposta no artigo 285 do Código Civil. Vamos entender o caso concreto? Adaptado? Como sempre é um caso adaptado? A Maria era locatária de um cofre no Banco X e um certo dia o José que é o ex-cônjuge de Maria foi até a instituição financeira fraudulentamente ele conseguiu acesso ao cofre porque era ex não era o cônjuge e nem tinha autorização de Maria enfim e ali ele subtraiu as joias e o dinheiro que pertencia a Maria e aí o que que Maria fez? Ela propôs uma ação em face de José e do Banco ela disse que houve ali uma falha na prestação do serviço e que de fato existiu uma responsabilidade solidária e objetiva também do Banco de devolver os valores que foram subtraídos e aí tudo certinho o Banco foi condenado solidariamente a José e o Banco cumpriu e pagou posteriormente o Banco propôs uma ação regressiva em face do José requerendo de volta a totalidade desse valor que ele pagou aí o que que a bênção do juiz decidiu a bênção do juiz disse não valor completo porque vocês são solidariamente responsáveis então olha só o que que diz aqui o artigo 283 do Código Civil o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota dividido-se igualmente por todos a do insolvente se houver presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores então olha o que a bênção do juiz disse ele disse olha de fato o José que cometeu uma fraude ele subtraiu esses valores em face aqui da instituição financeira esses valores pertenciam a Maria o banco devolveu o valor integral mas o banco só vai poder pedir de volta metade de José a outra metade fica pra José tem juiz que devia se aposentar não tem não entendo não esse tipo de coisa mas gente a solução pra isso tá na lei artigo 285 se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores responderá este por toda ela para com aquele que pagar então gente o único beneficiado aqui pelo ato ilícito foi José o banco acabou que também foi uma vítima perante Maria não perante Maria ele foi fornecedor ele de fato prestou um serviço de forma equivocada e ele vai ter que indenizar a Maria perfeito mas perante José ele foi uma vítima o José ele inclusive praticou aqui um crime a gente pode debater qual foi esse crime prejudicou Maria ao subtrair os bens de Maria e prejudicou também a instituição financeira que teve que arcar com esses valores devolvendo a Maria que teve a sua credibilidade abalada porque de fato cometeu aqui um erro de segurança e aí imagina uma solução maluca na qual a instituição financeira só vai poder cobrar metade do valor de José basicamente o que o juiz disse foi não José metade é prêmio fica aí com metade do valor de presente para você é loucura sinceramente é loucura e aí o destaque aqui ficou da seguinte forma a responsabilidade por fato do serviço por não ter a instituição financeira tomado medidas de segurança adequadas quando inequívoco que o ato ilícito praticado por terceiro foi a causa determinante pelos danos sofridos pelo consumidor não afasta a exceção à solidariedade disposta no artigo 285 do Código Civil o próximo julgado do dia foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma a despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não é possível a responsabilização pessoal de sócio que não desempenhe ato de gestão é salvada a prova de que contribuiu ao menos culposamente para a prática de ato de administração então vamos lá gente primeiro ponto desconsideração da personalidade jurídica o que é isso? é uma situação em que o sócio vai responder com seu próprio patrimônio pelas dívidas da empresa então é uma exceção porque qual é a regra? a regra é de que a empresa que tem um patrimônio próprio que não se confunde com o patrimônio de seus sócios é quem vai responder pelas dívidas ok existem teorias que fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica e temos aqui pelo menos duas a teoria maior que eu gosto de memorizar que é aquela teoria que tem mais requisitos maior número de requisitos e a teoria menor que é aquela que tem menor número de requisitos teoria maior está no artigo 50 do código civil teoria menor está por exemplo no artigo 28 parágrafo 5º do código de defesa do consumidor qual é a diferença basicamente que na teoria maior como eu já disse ela exige o maior número de requisitos então ela exige o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial já a teoria menor exige o menor número de requisitos e por isso ela só exige que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores vamos aprofundar nesse julgado inclusive o ministro relator que foi o Ricardo do Vilas Boas ele trouxe que na verdade a teoria menor sequer trata de um caso de desconsideração da personalidade jurídica ele diz olha desconsideração da personalidade jurídica é lá no artigo 50 do código civil aqui no código de defesa do consumidor se trata simplesmente de um caso em que o sócio é responsável pelo ato da empresa isso não é necessariamente desconsideração da personalidade jurídica então o aprofundamento doutrinário aqui se algum dia você estiver respondendo uma prova sobre esse assunto uma questão melhor dizendo uma prova subjetiva você pode trazer inclusive existe uma corrente doutrinária que afirma que o artigo 28 parágrafo 5º do CDC na verdade sequer trata de uma hipótese realmente de desconsideração da personalidade jurídica mas tão somente de uma situação em que o sócio é responsável pelas dívidas da sociedade certo vamos lá já vimos que o artigo 28 parágrafo 5º do CDC permite essa responsabilização do sócio em qualquer situação em que a personalidade jurídica é um obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor certo mas vem a pergunta e se esse sócio jamais praticou nenhum ato de administração ele não é um sócio administrador e aí mesmo assim ele vai ser responsabilizado não não vai ser responsabilizado porque é necessário que esse sócio pelo menos pratique ato de administração ou ao menos culposamente ele tem que ter contribuído para o ato é nesse mesmo sentido que o STJ já decidiu que um membro do conselho fiscal que não pratica ato de gestão não é responsável por dívidas da empresa não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica para afetá-lo então gente se o sócio não praticar ato de gestão não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica para afetar o seu próprio patrimônio como é que ficou o destaque a despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não é possível a responsabilização pessoal do sócio que não desempenha ato de gestão é salvada a prova de que contribuiu ao menos culposamente para a prática de atos de administração próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo em recurso especial único recurso cabível contra a decisão que não admite o seguimento deste último vamos lá gente o recurso especial ou recurso extraordinário não foi admitido o que que você faz depende se ele não foi admitido com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo aí cabe agravo interno por quê? porque nesse caso houve decisão de mérito já que na prática se aplicou uma tese fixada em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo certo e se foi e se não foi conhecido por qualquer outra razão aí cabe o agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial onde é que está previsto esse agravo está no artigo 1042 do CPC e se vamos lá última pergunta e se o recurso for conhecido aí não cabe agravo não cabe nada vai ter que realmente se discutir o mérito lá no STJ ou no STF certo gente o único recurso cabível em face dessa decisão que deixa de conhecer o recurso especial e o recurso extraordinário é o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário não cabe outro então não cabe sequer embargo de declaração mas gente vamos lá essa é a regra então em regra se você opõe embargos declaratórios em face de uma decisão que não admite recurso especial ou recurso extraordinário esses embargos declaratórios eles sequer vão interromper o prazo para você posteriormente opor o recurso cabível nem isso mas isso foi o decidido aqui né mas vamos também ter em mente que o STJ já decidiu de forma excepcional que no caso em que a decisão proferida pelo juiz pelo juiz melhor dizendo é tão genérica que se quer possível avaliar se vai caber o agravo em recurso especial ou extraordinário que é o agravo do 1042 ou o agravo interno aí nesse caso é sim possível os embargos declaratórios isso foi decidido pela 4ª turma do STJ no ARRESP 1143 127 do Rio de Janeiro decisão de 2017 então isso é o caso excepcional exceção da exceção vai caber no embargo declaratório então somente com o objetivo de você avaliar ter a possibilidade de avaliar qual vai ser o recurso cabível se é agravo interno ou agravo do 1042 gente chega uma situação dessa que você precisa opor embargos declaratórios para verificar qual vai ser recurso cabível você fica preocupado é aquele recurso que você acende uma velinha para pedir a Deus que não dê problema mas em resumo é isso tá o recurso cabível é o agravo do 1042 não cabe embargo de declaração o embargo de declaração ele sequer interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível e caso a decisão tenha não conheça o recurso com base em entendimento firmado e repercussão geral ou recurso repetitivo aí sim cabe agravo interno e se a decisão for tão genérica que você não conseguir verificar se cabe o agravo interno ou agravo do 1042 aí nessa situação excepcionalíssima você reza um pai nosso duas ave maria acende uma vela e opõe o embargo de declaração e pede a Deus que tudo dê certo vamos reler o destaque a oposição de embargo de declaração não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial único recurso cabível contra a decisão que não permite o seguimento deste último me contem o que vocês estão achando a leitura do destaque também ao final do julgado está melhor ou era melhor como era antes somente a leitura no começo contem nos comentários mandem mensagem no inbox quero saber a opinião de vocês vamos lá próximo julgado o próximo julgado é da quarta turma do STJ foi inserido na lei de registros públicos lei número 6015 de 73 destaque da seguinte forma em ação reivindicatória constatada a existência de dois títulos de propriedade para o mesmo bem imóvel prevalecerá o primeiro título aquisitivo registrado caso concreto adaptado a Maria mora em uma casa situada a rua número 135 desde 1950 e aí em 1970 a Maria propôs uma ação de uso campeão essa ação foi transitada em julgado e foi registrada lá no registro de imóveis B em 1974 então vamos lá mora na casa desde 1950 em 1970 propôs a ação de uso campeão em 1974 já havia transitado em julgado tudo certinho e foi aberta uma matrícula para esse imóvel lá no cartório de registro de imóveis B da cidade X como é a história dessa casa? essa casa ela foi construída em 1880 por Abelardo e nesse ano ela já foi registrada lá no registro no cartório de registro de imóveis A e aí em 1970 esse imóvel foi vendido para a Albaniza sendo que a Albaniza só registrou 10 anos depois e registrou em 1980 lá no cartório de registro de imóveis A que é onde existia desde 1880 o registro do referido imóvel e aí a Albaniza depois que registrou lá em 1980 ela propôs uma ação reivindicatória em face de Maria e afirmou que apesar do seu registro ser posterior ao de Maria porque veja só a situação aqui é que existe um duplo registro do imóvel tanto no cartório A quanto no cartório B está errado não deveria existir um duplo registro mas o fato é que existia e aí a gente pode perguntar quando há duplo registro qual prevalece prevalece o que foi registrado primeiro está lá no artigo 186 da lei de registros públicos o número de ordem determinará a prioridade do registro e esta a preferência dos direitos reais ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente então veja só o primeiro registro ele tem prioridade mas a Albaniza argumentou o seguinte ela propôs uma ação reivindicatória que é uma ação de natureza petitória então ela não tem a posse mas ela requer que lhe seja dada a posse com um efeito prático da propriedade que ela alega ter essa é uma ação petitória e aí ela informa que apesar do seu registro ser posterior ao de Maria Maria registrou em 1974 ela registrou só em 1980 mas ela afirma que a cadeia de registros dela remonta ao século 19 então remonta a 1880 quando a Belardo construiu a casa e registrou lá no cartório de registro de imóveis A então por mais que o registro dela não seja anterior ele está inserido em uma cadeia de registros que é muito anterior ao registro efetuado por Maria em 1974 e aí o argumento de Albaniza vai prevalecer? resposta não não vai prevalecer e aqui gente temos dois motivos primeiro que prevalece aquele registro que foi feito em primeiro lugar não importa se a cadeia de registros de Albaniza data do século 19 isso daí não importa o fato é que o registro dela foi feito em 1980 e o de Maria foi feito em 1974 então o de Maria é prevalente foi feito primeiro segundo ponto Maria conseguiu a uso capião do imóvel e a uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade então gente não guarda nenhuma relação com a cadeia de títulos que existia anteriormente de fato é um novo registro do imóvel não guardando qualquer relação com o registro anterior então por esses dois motivos de fato o pedido de Albaniza não poderá ser atendido e o destaque ficou da seguinte forma em ação reivindicatória constatada a existência de dois títulos de propriedade para o mesmo bem imóvel prevalecerá o primeiro título aquisitivo registrado próximo julgado do dia da quinta turma do STJ foi inserido no código penal destaque da seguinte forma no crime de furto contra empresa de segurança de transporte de valores o prejuízo está inserido no risco do negócio e não autoriza a exasperação da pena basilar por quanto íncito ao tipo penal gente vamos lá caso concreto adaptado o Mérgio furtou 224.200 reais de uma empresa de transporte de valores motivo pelo qual foi condenado pelo crime de furto na primeira fase da dosimetria a pena base foi exasperada tendo em vista que o juiz entendeu que as circunstâncias do delito extrapolaram o normal ao tipo penal e gente só para que não fique dúvida foi furto não foi roubo está aqui no exemplo porque no roubo nós temos inclusive uma causa de aumento a pena aumenta-se de um terço até a metade se a vítima está a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância aqui no furto não não existe essa causa de aumento então aqui tratamos de um crime de furto o juiz na primeira fase da dosimetria entretanto ele entendeu que havia uma consequência mais gravosa do crime devido a esse valor de 224.200 reais e por isso ele exasperou a pena base na primeira fase como a gente lembra na primeira fase da dosimetria você vai até o artigo 59 do código penal estarão as circunstâncias judiciais e aí elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis são oito circunstâncias sete delas podem ser favoráveis ou desfavoráveis e uma delas que é o comportamento da vítima só pode ser favorável ao indivíduo ao autor do delito e dentre essas circunstâncias está as consequências do crime o juiz entendeu que as consequências do crime aqui extrapolam aquilo que é esperado de um crime de furto em virtude do valor em virtude de ter sido o crime de furto de uma empresa de transporte de valores e por isso exasperou a pena base na primeira fase da dosimetria o que o STJ entendeu entendeu que não era possível exasperar a pena base porque a consequência do crime foi aquela que é inerente ao tipo penal de furto e aí o que você acha dessa decisão 224.200 reais realmente seria algo esperável em um crime de furto é uma consequência natural em um crime de furto ou exacerba aquilo que é o normal ao tipo penal de tal forma que seria sim possível exacerbar a pena base na primeira fase da dosimetria quero saber sua opinião fala aí nos comentários manda no inbox me conta o que você acha e aí como é que ficou o destaque no crime de furto contra empresa de segurança e transporte e valores o prejuízo está inserido no risco do negócio e não autoriza a exasperação da pena base lá por quanto incita ao tipo penal próximo destaque do dia foi inserido no código de processo penal destaque da seguinte forma o exame de corpo de delito poderá em determinadas situações ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico na hipótese de subsistir em outras provas idôneas de materialidade do crime então gente vamos aqui primeiro para o que diz a lei o artigo 158 ele vai tratar exatamente do exame de corpo de delito e ele diz que quando a infração deixar vertígios será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto não podendo supri-lo a confissão do acusado e aí o parágrafo único ainda diz que dá-se a prioridade a realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança adolescente idoso ou pessoa com deficiência então a letra da lei diz que é indispensável o exame de corpo de delito mas o STJ faz aqui uma leitura um pouco diferente desse dispositivo ao determinar que em determinadas situações é possível que você dispense o exame de corpo de delito por que que ele faz isso? ele faz isso para trazer um viés mais protetivo ele traz isso para aquela situação excepcional em que não foi possível realizar o exame de corpo de delito por alguma situação específica fazendo com que esse dispositivo legal que tinha um objetivo de trazer maior proteção a mulher a criança o adolescente idoso e pessoa com deficiência acabaria na verdade invertendo acabaria prejudicando esses grupos então é por isso que o STJ entende por exemplo que a palavra da vítima tem especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e aí em algumas situações sendo justificada essa ausência do exame de corpo de delito é possível que a palavra da vítima junto com outras provas acabe por suprir a ausência nesse caso concreto específico professor foi possível suprir essa ausência não foi no caso concreto específico não existia laudo emitido por médico particular nem testemunha que houvesse presenciado o aumento das agressões não houve exame de corpo de delito e até existiam fotografias mas essas fotografias foram produzidas pelo irmão da vítima e não foram periciadas para se verificar a autenticidade e aí tudo o que se tinha então eram essas fotografias não periciadas o depoimento da vítima e o relato de um informante que não presenciou o fato e aí por isso diante de toda essa situação se mostrou insuficiente não foi possível a condenação então gente o que o SCJ decidiu foi que é possível suprir a ausência do exame de corpo de delito mas é preciso a existência de uma carga probatória suficiente então em um caso como esse em que não havia uma carga probatória suficiente não existiam outros elementos nos autos capazes de demonstrar sem sombra de dúvida a existência do crime e a autoria então de fato não seria possível aqui nesse caso concreto suprir a ausência do exame de corpo de delito mas em situações em que existisse uma carga probatória mais forte de fato seria possível então como é que ficou aqui o destaque o exame de corpo de delito poderá em situações excepcionais ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico na hipótese de subsistir em outras provas idôneas de materialidade do crime próximo julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido no código penal o destaque da seguinte forma a existência de doença cardíaca de que padecia a vítima configura-se como com causa preexistente relativamente independente não sendo possível afastar o resultado mais grave morte e por consequência a imputação de latrocínio caso concreto adaptado gente Tício e Mervo estavam na surra de São Paulo procurando vítimas em potencial para cometer crimes contra o patrimônio e aí eles avistaram Isabel uma senhora idosa entrando em seu carro então eles viram ali uma vítima em potencial uma senhora idosa sozinha entrando no carro e aí rapidamente entraram no veículo já com arma e punho exigindo que a vítima entregasse todos os seus bens depois empurraram a vítima para fora do carro e empreenderam fuga no veículo de Isabel a Isabel ela ficou tão nervosa que sofreu um infarto e faleceu logo depois o laudo pericial indicou que Isabel sofria de uma grave doença cardíaca que foi decisiva para o resultado morte então vamos colocar aqui em termos técnicos o que que Isabel tinha essa doença cardíaca ela pode ser considerada o que? ela é uma concausa ela é pré-existente e relativamente independente que contribuiu para o resultado mais grave que foi a morte uma concausa pré-existente ela já tinha a doença antes relativamente independente por quê? porque essa concausa ela contribuiu em alguma medida para o resultado mais grave que foi o resultado morte e aí vem a pergunta o Otício e o Mévio eles vão responder por roubo ou por latrocínio? gente eles vão responder por latrocínio primeiro lugar vamos lá qual é a natureza do crime de latrocínio? é um crime de natureza pré-terdolosa em relação a subtração do bem material ao roubo é necessário o dolo mas em relação a esse resultado mais grave que é o resultado morte basta a existência de culpa então é por isso que é um crime de natureza pré-terdolosa então já é esse o primeiro ponto e de fato ao roubar uma senhora idosa empurrar do carro e etc você claramente coloca essa senhora idosa em risco de ficar extremamente nervosa passar mal e até vir a óbito como nesse caso aconteceu primeiro ponto é esse segundo ponto o artigo 13 do código penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes ou a teoria sine qua non determina que o resultado de qual depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não tenha ocorrido então causa é aquilo é aquela ação ou omissão que contribuiu para o resultado beleza o que o parágrafo primeiro diz ele traz a superveniência de causa independente a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado os fatos anteriores entretanto imputam-se a quem o praticou então aqui nesse caso da superveniência de causa independente é possível excluir a imputação por quê? porque a causa é independente aquele caso por exemplo do indivíduo que acertou um tiro em determinada pessoa essa pessoa pegou a ambulância quando estava andando na ambulância a ambulância capotou e ela morreu exclusivamente do capotamento da ambulância então de fato é uma causa superveniente relativamente independente e ela exclui a imputação então no caso essa pessoa que deu o tiro vai responder no máximo por uma tentativa de homicídio e não por um homicídio consumado já que de fato ele não matou ele não conseguiu consumar a consumação se deu por uma causa relativamente independente aqui de fato sem que ele tivesse atirado essa pessoa não estaria andando de ambulância mas ele não tem nenhuma relação com a situação da ambulância ter capotado então de fato ele não tem como responder pela morte desse indivíduo em virtude do capotamento da ambulância certo mas o 13 parágrafo 1º trata da causa superveniente não trata portanto daquela com causa relativamente independente pré-existente ou concomitante então nesses dois casos de causa pré-existente ou concomitante não há exclusão do nexo de causalidade portanto já vimos aqui por dois ângulos que não é possível excluir a imputação do crime de latrocínio primeiro porque é um crime de natureza pré-terdolosa e como um crime pré-terdoloso basta a existência de culpa em relação à morte e de fato no mínimo existiu culpa em relação à morte e segundo ponto porque a existência de concausa relativamente independente que seja pré-existente ou concomitante não exclui o nexo de causalidade só exclui o nexo de causalidade a concausa relativamente independente superveniente essa daí sim vai excluir o nexo de causalidade terceiro ponto gente o laudo pericial no caso concreto não atestou que a morte tenha sido causada exclusivamente pela doença cardíaca pré-existente mas no caso concreto a morte não foi causada exclusivamente pela doença cardíaca de fato o Tice e o Mervio terem assaltado a Isabel eu só quero matar a Maria mas é Isabel e terem jogado a Isabel do carro foi decisivo para ocasionar uma situação de estresse e esse estresse junto com a doença cardíaca pré-existente foi que ocasionou a morte então de fato nesse caso não é possível também excluir a punibilidade também pela morte então gente em resumo como é que ficou o destaque a existência de doença cardíaca de que padecia a vítima configura-se como com causa pré-existente relativamente independente não sendo possível afastar o resultado mais grave a morte e por consequência a imputação do latrocínio o próximo julgado de hoje foi inserido no código penal destaque da seguinte forma admite-se o distinguish quanto ao tema 918 do STJ na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão paradigma bem como a concordância dos pais da menor somada a vontade da vítima de conviver com o réu e o nascimento do filho do casal o qual foi registrado pelo genitor gente vamos lá foi fixada a tese repetitiva o tema 918 do STJ e essa tese ficou assim para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A CAPT do código penal basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos o consentimento da vítima sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime em resumo gente o que o STJ decidiu inclusive fixou tese repetitiva que havendo conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos via de regra está configurado estupro de vulnerável e aqueles argumentos que normalmente são utilizados para justificar e que acabam perpetuando esse tipo de agressão como por exemplo a menina já tinha uma vida sexual ou então a menina era prostituta que seja ou então outros argumentos do tipo ah houve consentimento era uma menina de 12 anos mas houve consentimento nada disso importa gente em qualquer hipótese nesse caso haverá estupro de vulnerável não importa se houve consentimento da criança não importa se essa criança já tinha uma vida sexual prévia tudo isso é indiferente e além disso tá gente só pra gente aprofundar aqui um pouco também temos a súmula 593 do STJ vai no mesmo sentido tivemos edições do jurisprudência em teses com teses também muito parecidas outro julgado aqui muito importante informativo 555 do STJ o histórico sexual da vítima e sua condição de homossexual não podem ser utilizados para atenuar a pena então não só não é possível excluir a aplicação da pena quando muito menos é possível atenuar outros pontos exceção de Romeu e Julieta tem aplicação no Brasil o que é exceção de Romeu e Julieta é aquela que afirma que quando existe uma diferença de idade inferior a 5 anos não é possível aplicar o crime de estupro de vulnerável então por exemplo um indivíduo de 18 anos que pratica conjunção carnal com uma menina de 13 anos pela exceção de Romeu e Julieta não haveria aqui crime de estupro na prática existe crime de estupro sim existe porque o Brasil não adota a exceção de Romeu e Julieta certo dito tudo isso nós vemos que a jurisprudência ela é bem firme nesse sentido não é mas claro gente que em algumas situações a punição pelo crime de estupro de vulnerável pode se mostrar desmedida não pode então por exemplo no caso aqui que deu origem ao tema repetitivo 914 da STJ tínhamos uma situação em que o autor tinha 21 anos de idade e a vítima tinha 8 anos de idade e aí gente era uma desproporção de idade muito grande e de fato muito difícil de alegar qualquer coisa em face de defesa mas no caso concreto aqui do informativo 777 era uma situação em que o autor do fato tinha 19 anos de idade a vítima tinha 12 mas eles tinham um relacionamento amoroso havia concordância dos pais da menina e além disso tiveram um filho esse filho foi devidamente registrado e havia um interesse de mútua convivência entre o pai e a mãe então veja só toda a situação nesse caso concreto o STJ entendeu que havia uma diferenciação substancial em relação ao caso paradigma e por isso afastou afastou por quê? por ausência de relevância social na punição desse ato inclusive houve aqui uma referência a teoria quadripartite da pena que fala que o crime é fato típico ilícito culpável e punível concretamente nesse caso concreto gente imagina existe uma desproporção de 7 anos de idade a menina teve um filho que foi registrado existia um interesse de mútua convivência e havia uma aceitação por parte dos pais da menina pergunta-se nesse caso o que causaria maior dano social e maior dano ao núcleo familiar prender o pai ou tolerar aquela situação que está posta ainda que se entenda que não seria uma situação ideal gente nesse caso realmente não faria sentido a punição então em situações muito excepcionais o STJ já aceita o distinguish ao tema repetitivo afastando a punição pelo crime de estupro de vulnerável só para a gente aprofundar outro julgado do ano de 2023 saiu no informativo 769 do STJ da 5ª turma onde não aceitou esse distinguishing então onde se aplicou o crime de estupro de vulnerável aqui nesse caso havia uma gritante diferença de idade e além disso não houve consentimento dos pais então nesse caso não havia que se falar em afastar o crime de estupro de vulnerável então como é que ficou aqui o destaque do julgado admite-se o distinguish quanto ao tema 918 do STJ na hipótese que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto no acórdão paradigma bem como a concordância dos pais da menor somado a vontade da vítima de conviver com o réu e o nascimento de filho do casal o qual foi registrado pelo genitor e o último julgado do dia foi inserido no código de processo penal destaque da seguinte forma não se pode compreender que uma postura mais firme ou até mesmo dura do juiz presidente ao inquire e testemunha durante a sessão plenária influencia os jurados a quem a constituição da república pressupôs a plena capacidade de discernimento ao conceber o direito fundamental do tribunal do júri caso concreto gente foi uma situação de júri em que o juiz togado no momento de inquirir as testemunhas ele foi muito firme ele teve uma atitude até mesmo dura e a defesa entendeu que essa atitude extremamente dura extremamente firme acabou influenciando os jurados e aí isso traz uma possibilidade de alegação de nulidade gente não traz até mesmo porque a constituição federal traz uma presunção de que os jurados tem discernimento para avaliar o caso concreto então realmente essa condução mais dura mais rude não contamina o julgamento pelo júri da mesma forma gente no informativo 652 a sexta turma do STJ também já entendeu que a condução do interrogatório de forma firme ou até mesmo rude não gera imparcialidade então nesse outro caso concreto não era um caso de júri e mesmo assim o STJ entendeu que aquele juiz que foi em alguma medida rude ou que foi muito firme no interrogatório ele mesmo assim não se torna suspeito por conta disso como é que ficou o destaque não se pode compreender que uma postura mais firme ou até mesmo dura do juiz presidente ao inquirir e testemunha durante a sessão plenária influencia os jurados aqui na Constituição da República pressupôs a plena capacidade de discernimento ao conceber o direito fundamental do tribunal do júri gente por hoje foi isso agradeço a você que eu vi até o final não deixa de acessar nosso site legislaçãointegrada .com.br lá você vai conhecer a editora integrada essa editora que já nasceu com a vocação para ser uma parceira do concurseiro você vai conhecer o mapa do aprovado esse curso que vai dar o mapa da tua aprovação te ensinando a traçar um plano de estudo totalmente estratégico e apto a conseguir o teu objetivo e você também vai conhecer o clube da lei esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada além de mais de 100 planos de leitura planos por carreira e por edital tudo o que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência então meus amigos eu agradeço a vocês até o próximo podcast o próximo podcast Obrigado.